Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o caos. As possibilidades de luta dos trabalhadores hoje é o tema sobre o qual nós mais temos que nos debruçar e os caminhos para que essa reação dos trabalhadores aconteça em meio a uma crise geral do capitalismo, que hoje existe independentemente da pandemia e que com a pandemia se agravou ainda mais para a condição concreta da vida dos trabalhadores. Nesses tempos se fala muito em vida digital, em função do confinamento, essas tecnologias que tentam nos aproximar ou escravizar e continuar escravizando os trabalhadores que precisam trabalhar de suas casas pelo chamado e mal mencionado teletrabalho. Mas e as vidas reais dos trabalhadores? Esse é o nosso mote. A vida que pulsa, a vida que está dentro de um sistema de escravidão do capital. É ali, naquela força de trabalho, que nós temos que nos fixar. Então, para nós, revolucionários, que estamos aqui propondo a Revolução Brasileira, de uma maneira muito justa, somos questionados, de uma maneira muito autêntica, somos questionados hoje, em tempo de crise. Sim, fazer a revolução. Mas nos perguntam como, qual o caminho, qual a tática. da estratégia, a grande maioria das pessoas que querem uma mudança contra o capital, concordam que ela tem que ser uma revolução socialista. E na América Latina e no Brasil, uma revolução em cada espaço nacional. A Revolução Brasileira, a Revolução Boliviana, a Revolução Argentina e assim sucessivamente. Mas nesse campo concreto, aqui e agora, do capitalismo como ele está funcionando hoje, e diante de uma crise nas lideranças sindicais, que não estão correspondendo às necessidades dos trabalhadores. Uma, muitas vezes tática, que não pega a luta do trabalhador como centro, aquilo que a gente chama de centralidade do trabalho. Aqui em minha fala não vai nenhum desprezo à teoria, e nenhum desprezo à prática. A praxis são essas duas coisas juntas. Então, nós temos que ter e temos um diagnóstico da crise. E temos que ter, e estamos procurando construir, essa é a parte mais difícil, a tática correspondente como consequência política de oposição, de luta contra o capital e contra o capitalismo, que esse diagnóstico nos alimenta. Porque com uma leitura equivocada de realidade, há uma leitura equivocada e uma projeção de consequência política na realidade que pode nos levar a um erro tremendo, como já se cometeu, e é evidente que aqui nós fazemos uma leitura posterior da história, o que se chama de leitura post-festum, e o momento mesmo de uma atuação é difícil, mas ali, pelos ídolos do pré-64, só para lembrar um pouquinho da história e já voltar aqui para a realidade, quando se lia, pelo diagnóstico de Brasil, que o Brasil tinha um feudalismo, ali pelos anos ainda, com o problema real do latifúndio brasileiro, dos grandes latifundiários, se chamava aquilo de feudalismo, sendo que nós já estávamos no processo de acumulação primitiva de capital e de transição socialista desde o início do nosso chamado, entre todas as aspas, de descobrimento, empenhou-se ali uma tática que era da Revolução Democrático-Burguesa, porque antes tinha que acontecer a Revolução Burguesa contra o feudalismo e depois a do proletariado. Sabemos do erro, do equívoco dessa leitura. Voltando para hoje, então, ter um diagnóstico acertado da crise e o mais próximo possível estar atento à realidade e projetar uma consequência política. Como que, então, nós poderíamos responder concretamente a essa pergunta? Como, hoje, aqui, agora? Quero dizer também que nunca podemos responder só o aqui e agora sem perspectivar saídas de médio e longo prazo. É aí que entra a teoria. Mas há pelo menos duas grandes reações acontecendo hoje e que merecem ser aqui mencionadas. Uma delas é uma luta operária no âmago metalúrgico do Vale do Paraíba, naquele caminho de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde está a cidade de Volta Redonda, e a usina da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, uma estatal dos tempos do Vargas, privatizada no governo Itamar. E que deu consequências terríveis para a classe trabalhadora daquela região, num ápice de lutas, em 1988, que culminou no assassinato pelo exército de três trabalhadores da usina nas grandes greves de ocupação, greves de ocupação, já vamos falar disso, que se realizou naquela base metalúrgica importantíssima, que, ao lado da base metalúrgica do ABC paulista, seriam, e ainda são, mas sempre foram, desde o seu surgimento, dos anos 50 para cá, as duas maiores vanguardas, do ponto de vista objetivo da classe operária, dos metalúrgicos e da luta dos trabalhadores, dos anos 50, 60, 70 para cá. No ápice de 78, 79, 80, no ABC paulista, e no ápice das lutas da década de 80 para 90, no sul fluminense. Então, nós temos uma esperança e uma expectativa hoje. Há uma oposição metalúrgica formada no sul fluminense contra um sindicato pelego, que há pelo menos duas décadas domina a não luta daqueles, do impulsionamento daqueles trabalhadores. Estão num momento de pandemia muito complicado, cada cidade de volta redonda se confunde com a usina, com o cuidado com o alto forno, que não pode ser resfriado, e, portanto, não poderia deixar de mencionar aqui que há reação, sim, hoje da classe trabalhadora. Não está uma pasmaceira. E não é num setor menos estratégico da nossa economia. É na economia metalúrgica de todo o sul fluminense. Então, também nas cidades não só de volta redonda, como Itatiaia, Resende, Barra Mansa, e outros lugares dessa região que contam com uma base de 50 mil metalúrgicos. Veja, não há aqui, na minha fala, nenhum desprezo pelas lutas no campo. Muito pelo contrário. Os trabalhadores rurais no Brasil, nós não temos campesinato, porque seria seguir a mesma lógica daquela análise de feudalismo, que não é o caso brasileiro, mas não vamos nos deter aqui. Podemos, num outro momento. Mas o trabalhador rural brasileiro, ele é também um foco muito importante de mobilização, que, no momento, está mais desmobilizado por causa, inclusive, de 10, 11, 12, 13 anos daqueles governos Lula e Dilma, ao qual aqui nós, como esquerda, temos que fazer uma crítica muito enfática. Nós não vamos cobrar de Fernando Henrique nem de Temer, mas temos que cobrar daqueles que se colocaram como governo de trabalhadores. E, ao invés de façam ocupações, façam greves e me pressionem, para eu pressionar a burguesia, Lula fez o contrário. Vamos mostrar que a gente aqui tem lugar para todo mundo e que o espaço da conciliação das classes pode se pôr, o banqueiro pode ganhar, a industrial pode ganhar, a classe trabalhadora fica ali, mansa, esperando. E isso desmobilizou e até mesmo despolitizou alguns setores muito importantes do campo e também da cidade. Aí eu cito o ABC Paulista, sob muito maior influência nesse sentido, de um sindicalismo que era combativo nos anos 80 e que foi se descaracterizando. Então, se neste momento em que o sul-fluminense, que também teve momentos atrás, naquelas lutas, uma influência ainda de um sindicalismo combativo e depois teve essa derrota, com assassinatos, inclusive, nos anos 80, fim dos 80, e demorou esses 20 anos para se recompor, no momento de crise, nós temos duas situações para os trabalhadores, como já falamos aqui muitas vezes no IEL, e que sempre a Helene Tavares aqui nos sugestiona a falar. A crise é um momento terrível para o trabalhador, porque decresce o salário, decresce o emprego, as condições de vida ficam terríveis. Mas, ao mesmo tempo, é o momento da oportunidade da retomada dessa luta. E uma outra questão que nós podemos acoplar aqui, de reação possível aqui agora, além desta luta incrível e desse momento de enfrentamento da pandemia na usina da CSN, e dos valorosos, agora, trabalhadores que se organizam numa oposição metalúrgica com toda a dificuldade e terrível situação, de ter que lutar ao mesmo tempo contra a diretoria da CSN e os pelegos do sindicato, que se unem contra essa oposição, perseguem trabalhadores, todo o cuidado da articulação política, às vezes clandestina, para se articular para essa luta, em momento agora de demissão de 200 funcionários. E teve uma vitória da oposição metalúrgica ontem, que se reverteu àquela... um pouco dessas 200 demissões e há uma pressão muito grande, que depois a gente pode dar mais detalhes em outro momento, mas para pegar o fluxo aqui desse programa que a Elaine nos pediu hoje. Qual é o segundo momento, então, que a gente pode destacar como uma grande tática aqui e agora no capitalismo? É uma reação metalúrgica num grande polo, mas também uma articulação que a gente tem aqui chamada atenção de a tática das ocupações de fábricas falidas, que é o movimento das fábricas ocupadas, como se costuma dizer. Atenção, isso não se confunde, ocupar uma fábrica não se confunde com duas coisas. Por um lado, não é tomar a propriedade privada da fábrica, quem dera. Isso a gente faz com a revolução, destruindo a burguesia, lutando contra uma classe que é proprietária, mas é uma ocupação do espaço da produção que quem domina é o trabalhador. Então, veja, não é uma formação de uma cooperativa, não é a economia solidária do Paul Singer, simbolizado nas estratégias recuadas do governo Lula, quando se deu todo o poder da economia solidária e nenhum poder às fábricas ocupadas. Tanto que, em três experiências muito importantes no Brasil, a fábrica flascou aqui em Sumaré, em São Paulo, e a CIPLA Interfibra, em Joinville, Santa Catarina, nesse estado onde você está aí, Elayne Tavares, você sabe muito bem dessa história, foi o esquema de fábricas ocupadas que receberam do Luiz Marinho, lembra aquele presidente da CUT? Quando ministro da Previdência no governo Lula, a cobrança de uma dívida do INSS que levou a uma intervenção nessas duas fábricas de Joinville e que, ao invés de ser um governo de um ex-metalúrgico, Lula, que desse pelo menos o incentivo de uma estatização de pequenas fábricas falidas e que, tomadas pelos trabalhadores, voltaram a funcionar, foi reprimida pelo governo Lula. Isso é imperdoável, a classe operária não pode deixar passar uma suposta liderança, assim como Lula e Luiz Marinho. E aqui tem que se dar nome aos bois. Em resumo, o que é ocupar uma fábrica? Significa que os seus patrões faliram, deixaram uma massa falida e seus trabalhadores sem pagamento. Os trabalhadores tomam a fábrica, fazem conselhos e assembleias para decidir tudo sobre a produção e, atenção, ocupar é ter a polícia na porta, é ter o fórum da cidade querendo vender as máquinas lá dentro. Então, é um processo de reagir o tempo todo a isso. Então, é muita unidade e muita determinação, não é nenhum horizontalismo, nenhum basismo, é uma organização de vanguarda dentro da fábrica. O que faz, então, essa organização da fábrica? Ela toma a fábrica para si, procura negociar com excelentes advogados do movimento dos trabalhadores. O que se pode protelar na justiça? Se tomam as fábricas, se consertam as máquinas e, como aconteceu na Flascô, diminui-se a carga horária, a semana de trabalho de 44 horas semanais com sábado para 30 horas semanais sem sábado, ou seja, reduz o tempo de trabalho na empresa, na fábrica do trabalhador, consegue pagar os salários, contrata mais gente e paga todos os direitos que não estavam sendo colocados. Ou seja, dentro da lógica do próprio funcionamento da fábrica do capitalismo, com essa articulação difícil de tomar a fábrica, mais possível, realizar essa estratégia. Então, nesse momento de crise, o que nós temos que fazer? Uma cruzada. A cruzada que a gente está fazendo é a seguinte. No seu bairro, na sua cidade, em algum lugar do Brasil que você esteja hoje ouvindo esse programa que o Iela nos propôs, ou na América Latina, há alguma fábrica pequena, grande ou de médio porte que faliu, que está fechando as portas. Vocês, trabalhadores dessas empresas, saibam, há toda uma metodologia, uma forma de luta, um indicativo, uma experiência acumulada de camaradas, companheiros, trabalhadores, metalúrgicos ou fora desse ramo, que têm uma maneira de tomar a fábrica com muita luta e resistir e negociar. Claro que isso depende de uma articulação importante que tem que se dar em nível nacional. Então, o convite que eu deixo aqui a todos nós que estamos ouvindo esse programa em tempos de pandemia e de crise global do capital é toda a desesperança que parece chegar num momento difícil como esse, de morte literal de trabalhadores, de contaminação, nós temos duas experiências a resgatar. Podemos falar melhor e detalhadamente sobre elas a cada momento. Greves de ocupação, que são exemplares na CSN, e que fazem reviver a oposição metalúrgica do sul-fluminense e essas lutas numa base de 50 mil operários, de vanguarda da produção. O operário, para o Marx, é o trabalhador mais avançado do seu tempo, onde estiver a produção mais avançada do seu tempo. Então, em que vanguardas nós poderemos atuar nesse sentido? Sem nenhum preconceito com a palavra vanguarda. A vanguarda é a positividade de puxar a luta. E a outra estratégia para fábricas de grande porte, pode ser a Ford, pode ser a Mercedes, pode ser a ocupação de grandes metalúrgicas, mas também de pequenas, médias, e de maior porte de fábricas que estão falindo na sua cidade, no seu bairro. Há uma maneira de reagir a isso. Então, a gente termina esse programa aqui com esperança e expectativa. Não a esperança vã, mas sim a de uma emancipação política e humana que caminhe junto. Nessa luta, é possível organizar-se. E nesse momento de fragilidade do capital, porque ele depende de dizer se trabalhador para a produção, aí a economia decresce. Olha só a coisa mais simples que nós, revolucionários, tanto dizemos. E agora, a própria burguesia obrigada a concordar. Não é um paradoxo importante para nós? Por isso, Revolução Brasileira. Na estratégia e na tática. Bases metalúrgicas, grandes focos de produção e ocupação de fábricas. Greves de ocupação. É essa, então, a mensagem que eu queria deixar aqui. Vamos para a luta. Viva a Revolução Brasileira. Viva a Centralidade Operária.